Alô gente, aqui na Maremança o preço baixou e a prestação, ó, despencou! É isso aí, o preço despencou mesmo aqui na Casa Belly Maremança. Olha só, promoção panfleto, promoção panfleto mês de abril. Esse Home Teacher, Home Teacher 349. Eu disse Home Teacher por 349. Olha só que coisa legal, olha só que som, meu amigo. E pra você somorizar aí a sua casa com esse Home Teacher DVD MP3, USB, Karaokê e muito mais. Com marca de qualidade que sua Maremança e a Casa Bela tem pra você. Despencou o preço, a prestação caiu, vem pra cá. E olha só, chega de dor de cabeça ao lavar sua roupa, você minha amiga. Casa Bela Maremança, aqui o preço baixou, prestação despencou. Olha só, essa lavadora Arno Intense, 49,90 mensal. Eu disse 49,90 mensal. Olha que linda, essa lavadora pra você Arno, ML Intense, 49,90. Oferta que só a Maremança e a Casa Bela tem pra você. E a tecnologia tá com tudo aqui na Casa Bela e Maremança. Olha só esse tablet Toshiba. Olha só pra você, Android, tem mais conexão Wi-Fi, memória 8GB, processador dual-core 1.3GB. É muito mais pra você. Prestação despencou, o preço caiu. Vem pra cá, Casa Bela Maremança, um show de ofertas pra você.